Melasma Melasma conheça dois tratamentos eficazes contra as manchas no rosto. Para tratar o melasma, que é composto por manchas escuras na pele, podem ser usados cremes clareadores ou feitos tratamentos estéticos, como laser, peeling químico ou microagulhamento, orientados pelo dermatologista. O melasma é mais comum em regiões expostas ao sol, como o rosto, por isso é muito importante o uso de protetor solar para que o clareamento seja satisfatório e para que não surjam novas lesões. Além disso, o melasma pode ter diversas causas, como alterações hormonais à gravidez, uso de anticoncepcionais, uso de alguns remédios ou envelhecimento, por exemplo. Entenda melhor quais são as principais causas do melasma. O melasma tem cura e o melhor tratamento varia de acordo com o tipo, o local do corpo afetado e a profundidade da mancha, que pode ser superficial ou epidérmica, profunda ou dérmica e mista. Portanto, é importante conversar com o dermatologista para decidir qual o tratamento ideal. 1. Protetor solar É o tratamento mais importante para o melasma, pois nenhum outro tratamento será efetivo sem a proteção da pele contra os raios solares. O protetor solar deve ser usado com um fator mínimo de 15 fps, todos os dias, mesmo que o dia esteja nublado ou que a pessoa permaneça em locais fechados. Também é importante evitar a exposição ao sol durante o tratamento das manchas, e se estiverem em ambientes ensolarados, é importante repor a camada de filtro solar a cada duas horas. 2. Cremes clareadores Os cremes que clareiam as manchas são muito eficazes, pois fazem o tratamento a longo prazo, mas com resultados duradouros, podendo ser usados em qualquer local do corpo. O tempo de tratamento varia de acordo com o produto utilizado e com a profundidade da pele afetada, e os resultados podem começar a ser vistos após duas a quatro semanas de tratamento, que pode durar até cerca de seis meses. Se você sofre com melasma e deseja acabar com as tão incômodas manchas, acesse o link abaixo desse vídeo e garanta sua amostra grátis do creme anti-manchas, premiado como o melhor clareador do Brasil. 3. Cremes clareadores 3. Cremes clareadores 4. Cremes clareadores 5. 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 Cremes clareadores